Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar. Dizer que não é o Brasil que precisa de dinheiro, não é a Coloma que precisa de dinheiro, não é a Venezuela, é a natureza que o desenvolvimento industrial ao longo de 200 anos...